Uma moto Honda modelo CB300R, placa NRB 3411, inscrição de Guaraciaba do Norte, cor amarela. Ano 2009-2010 foi abandonada na madrugada desta sexta-feira, 7 de junho de 2024 em uma rua do bairro Pereiros, zona urbana da periferia do município de Ipu, região noroeste do estado do Ceará. Maiores informações no site Portal de Notícias aconteceu Ipu. Faça sua inscrição grátis em nosso novo canal do YouTube. Sua participação é importante demais.